jogando mais um jogo de Roblox, Prox, Fruits eu já tô no level 51 e na ilha 3 olha gente, pra vocês chegarem no level 51 vocês tem que vir nesse cara aqui ó, na missão e você vai pegar o mob mais fácil pra você matar clica em confirmar depois é só você ler que tá escrito e depois você vai matar os piratas entendeu gente? tem esse é um dos meus jogos favoritos e eu vou matar 8 piratas aqui pra vocês verem eu vou matar então gente, esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado deixa o like, se inscreve no canal e tchau 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 tchau